Audácia e coerência são as duas palavras que melhor podem descrever a atuação do Governo Regional no combate à pandemia causada pelo Covid-19. Desde a primeira hora, o Executivo tem demonstrado, de forma transversal, audácia e coerência e, como se pode ver uma vez mais, por este diploma que estamos presentemente em discussão. Ao contrário de outros governos, o nosso Governo, sustentando-se na opinião técnica ou científica, fundamentada nas autoridades de saúde regionais, tomou atempadamente um conjunto de medidas que tiveram sempre como primeiro e fundamental objetivo proteger e salvaguardar a saúde e o bem-estar de todos os madeirenses. É preciso relembrar que o uso obrigatório da máscara em espaços públicos foi instituído pelo Governo Regional desde o dia 30 de julho, quando foi publicado no Joram uma resolução que estava os cidadãos a usarem máscara em espaços e locais públicos. Senhor Presidente, Senhor Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, mas nem todos pareciam concordar com esta medida. Havia vozes discordantes. Nesse mesmo dia, quando foi decidido o uso da máscara, a 29 de julho, houve o líder do Partido Socialista que fez as seguintes afirmações e passo a citar. Não se justifica que haja este uso de máscaras. Não podemos complicar. A questão do uso da máscara põe em causa a retoma do turismo. O uso obrigatório da máscara dá uma imagem de insegurança. Não se pode obrigar toda a população a usar máscara. Fim de citação. E foi este líder do Partido Socialista que hoje, e saúdo o facto de ter reconhecido que de facto errou e foi incoerente nas suas afirmações. Relativizou assim a questão de saúde pública, como se a pandemia já tivesse sido ultrapassada em pleno mês de final do mês de julho. Registamos aqui a incoerência do Partido Socialista. Mas isto de incoerência, especialmente na gestão da pandemia, já é uma marca socialista. Ainda sobre as máscaras, foi a senhora Diretora-Geral da Saúde, doutora Graças Freitas, que afirmou em fevereiro deste mesmo ano que não era preciso ir a correr à procura de máscaras. E foi a mesma Diretora-Geral da Saúde que disse, curiosamente, também em julho, e a propósito da medida que foi instituída pela região, e a propósito da medida instituída pela região, foi esta mesma Diretora-Geral da Saúde que disse que na rua há espaço e vento, desvalorizando a necessidade do uso obrigatório da máscara. Uma falta de clareza enorme, na forma como se comunica, que é nada elucida e só confunde os portugueses. Tem sido esta a incoerência, a inconsistência, o desnorte das autoridades de saúde e do Governo Nacional. Houve uma fase em que poderíamos até perdoar a incoerência, as gafes, o dito por não dito, o erro após erro, porque a crise pandémica era algo desconhecida de todos. Mas hoje, hoje não podemos aceitar. Hoje foram demais os alertas. Da ordem dos médicos, da ordem dos sindicatos, da ordem dos enfermeiros, de todos os sindicatos, a comunidade científica portuguesa, todos alertaram. Todos alertaram para aquilo que aí vinha. E já se sabia que a segunda vaga ia ser maior que a primeira, com mais casos e com mais mortes. Que a pandemia só poderia terminar com uma vacina que possivelmente se prevê no segundo semestre de 2021. Que com o fim do verão também vinha a época da gripe e com uma maior pressão sobre todo o sistema de saúde. Que os hospitais estavam já a um caos. Que eram importantes medidas, mas restritivas. Se tudo isto era conhecido, senhoras e senhores deputados, não se percebe a inércia. A inércia que levou a que hoje, que hoje, lamentavelmente, podemos dizer que a Madeira também acaba por ser prejudicada. E devido a esta falta de capacidade de controlar a pandemia por parte do Governo da República. Pior que isso, é colocarem entraves às medidas que o Governo Regional quis tomar. E que são, que eram e são fundamentais para garantir a segurança e o bem-estar dos madarenses, dos porto-santenses, como é o caso do encerramento dos aeroportos da nossa região. Infelizmente, em Portugal continental, todos os dias são batidos recordes negativos, quer seja do número de casos de internamento nos cuidados intensivos ou de óbitos. As medidas tomadas aqui na região foram precisamente para evitar este ponto de situação e que se chegasse a um nível de contaminação mais elevado. Não podemos dizer que foi a nossa condição insular, como hoje aqui já ouvimos. Temos que dizer que isto aconteceu e que até o momento temos o número que temos, porque houve medidas proativas, audazes, tomadas por este Governo Regional. E há inúmeros exemplos, por parte do Primeiro Ministro e do seu Governo, dessa incapacidade governativa de reagir atempadamente. Enquanto na Madeira não se autoriza, sobre qualquer circunstância, a presença de público nos parques esportivos, no continente começou-se também por fazer essa mesma proibição. Agora o Governo votou atrás e proibiu por completo a presença de público. E o que dizer da corrida de Fórmula 1 que teve este verão e que aconteceu no Algarve com mais de 27 mil espectadores? Vem agora o Governo, que autorizou a presença deste número de pessoas, vem agora cancelar no mesmo espaço um outro evento desportivo. É este zig-zag constante de um Governo que não sabe tomar as medidas adequadas. E estes são os casos mais recentes. Já em vamos, Sr. Deputado, e estes são apenas casos mais recentes. Ainda estamos recordados da Festa do Avante, que inicialmente tinha 33 mil pessoas, mas depois já passaram para 16 mil pessoas. O da Torada que levou a uma enchente na Praça Tours do Cartacho sem cumprimento de distanciamento social. Aquilo que se passou no 1º de Maio, é sintomático de isso mesmo. Foram organizadas cerca de 20 manifestações em todo o país, autorizadas pelo Governo da República. Não vale a pena dizer o que aqui se fez, porque o resultado não foi o mesmo que aconteceu a nível nacional. O número de contaminações aumentaram após estes eventos e todas estas iniciativas que ocorreram ao longo do país. Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Sras. e Srs. Deputados, se na região autónoma da Madeira não tivéssemos tomado com antecipação, com prevenção, com medidas efetivas, teríamos, porventura, outra evolução da pandemia. Aqui não há meias medidas, não há hesitações, nem espaço para contemplações. Por vezes são medidas duras, até mesmo impopulares, mas têm cumprido o seu propósito. Quando foi preciso encerrar as visitas dos lares, para proteger, aqui está um exemplo dos idosos, foi esse que fizemos. Quando se verificou que a mobilidade dos profissionais de saúde poderia causar risco maior junto às instituições, foi impedida essa situação. Quando foi necessário encerrar os espaços noturnos, foi tomada essa decisão. Quando foi percebido ou percepcionado que a venda de bebidas alcoólicas em espaços públicos, foi tomada a decisão de isso não acontecer no espaço público. Quando se via que era promedial cancelar todos os eventos desportivos, culturais, sociais e até religiosos, não houve hesitação. Quando foi preciso fechar os centros de dia, os centros comunitários, os centros de convívio, não assisti também qualquer medo em fazê-lo. Testou-se desde logo, e aqui temos mais uma outra medida importante, testou-se desde logo todos os grupos de risco. Testaram-se todos os nossos idosos, todos os profissionais de saúde, os bombários, os agentes de proteção civil, os colaboradores dos lares, os professores, como uma forma de despisto da Covid-19. Criamos, criamos, criamos ainda uma verdadeira operação de testagem à Covid nos aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que permitiu rastrear todos os passageiros que aqui chegaram. Criamos uma unidade dedicada à Covid no Hospital Dr. Nélio Mendoza. Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. e Srs. Deputados, este diploma do uso obrigatório de máscara, que é agora transporte e adaptado à região, mas não é do que uma medida que já tinha sido preconizada, como aqui já referi, pelo Governo Regional, muito antes do Governo da República. António Costa e o seu governo demoraram apenas três meses a aplicar no país aquilo que já se fazia na região. Sempre estivemos à frente das medidas preventivas e protetoras da saúde pública. E, graças a isso, tem sido possível conter o vírus, acompanhar as cadeias de transmissão e ainda temos mantido toda a atividade nos centros de saúde e no hospital, ao contrário daquilo que ainda hoje foi notícia, foi suspenso toda a atividade não urgente. E é isso que se pretende que continue a acontecer. Mas estamos conscientes, estamos convictos que estamos em plena pandemia, que todos temos que ter uma atitude de proteção. Nós somos o único veitor de transmissão do vírus, o único veículo de transmissão e temos que ter essa mesma noção. A única arma que está ao nosso alcance é, sem dúvida, a prevenção. Mas também há algo que é importante nós termos consciência, que também aquilo que nos impede de ser muitas vezes preventivos são as nossas crenças. As nossas falsas crenças, que achamos sempre que o vírus contamina outros e não descontamina a nós. É por isso que temos de ter uma atitude sempre de prevenção. Mas estou certa e estamos certos que toda a nossa população saberá, como tem feito até o momento, se comportar à altura a exigência desta mesma pandemia e continuarão a agir de uma forma exemplar no seu cotidiano e a cumprir as recomendações das autoridades e a legislação em vigor. Muito obrigada.